Pra começar realmente a festa de arromba, né, pra não falar outra coisa, é inacreditável. O Flamengo é uma grande bagunça, aliás, essa votação ontem do Conselho mostrou literalmente o que o Flamengo é hoje, é uma grande zona, é uma bagunça, é um clube totalmente desorganizado. Uma várzea. É uma várzea, perfeito. Mandou bem, Gabriel, mas uma várzea. Tem essa notícia do Alan, né, a gente fica chateado porque é um jogador que, numa posição em que, teoricamente, foi um pedido, teoricamente não, foi um pedido do atual técnico do Flamengo, por enquanto, ainda atual técnico, né, se é que podemos dizer assim, e obviamente porque o jogador queria muito estar aqui, você vê até que na sua entrevista de chegada estava entusiasmado, é verdade que até agora não mostrou pra que veio também, e é uma lesão importante, né, segundo especialistas deve ficar afastado por dois meses. Oito semanas, oito semanas para lá. Oito semanas são praticamente aí dois meses, né. Estima a tiba inicial, tá. Inicial, então eu até acredito que o Alan deve perder a temporada, nós estamos chegando aí praticamente no meio de setembro. É uma ruptura, foi diagnosticada uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, cara, a facite plantar, isso aí, é, quem tem facite plantar sabe como eu tenho, como é ruim de pisar, imagina ter uma ruptura da fáscia plantar, que é onde dá facite plantar, né, justamente onde a facite é a inflamação da fáscia, da fáscia plantar. Ele teve uma ruptura, né. Então foi, o doutor Tanuri tinha dito que tinha... Inicial, Gabriel, inicial. Inicialmente dois meses, é isso? Oito semanas, isso aí. Caramba. É, acabou a temporada, né, acabou a temporada, agora a questão, é, perdemos um jogador importante, agora a questão toda é que a facite plantar, ela é a inflamação da fáscia plantar, ele teve uma ruptura, tá, da fáscia plantar, ruptura, cara, é quando você tem um rasgo total, tá. É, ruptura de fato, né, e hoje, se eu não me engano, hoje é dia 15 de setembro, né, e dois meses aí, você coloca 15 de novembro, praticamente se vai a temporada, eu vou até fazer uma... Você lembra que o Tanuri falou que inicialmente era uma pancada? Sim, 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 é, mas... Não era. Não era, né, depois de todos esses exames aí... Não sei se a pancada pode ocasionar isso, eu não entendo. Pode ser, pode ser, mas foi detectado... Tustão, né, foi detectado... Foi detectado uma lesão importante, são dois meses fora, para o jogador que está chegando agora, e aí eu vou fazer uma pergunta para você e vou estender para essa galera também que está assistindo a gente aqui. Quem é que deve voltar primeiro para o elenco do Flamengo, o Alan ou o Sampaoli? Porque para mim o Sampaoli, quando o Alan voltar, eu acho que já não vai estar mais no clube não, vai depender da rodada do Campeonato Brasileiro, se vai se esticar após 15 de novembro ali. E detalhe, a expectativa inicial, ela pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, o Alan vai desfalcando o Flamengo. É uma pena, é uma pena porque é uma contratação em que o Flamengo, ele não vinha desempenhando bom papel, mas como você falou, é um jogador importante num setor em que o Flamengo realmente tem muita irregularidade, com exceção do nosso chineno Eric Pugar, que retorna domingo na final do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Gabriel, em relação à reunião, aliás, parabéns pela cobertura, praticamente em tempo real, ontem lá da votação do conselho do clube, foi uma grande, foi o show da Xuxa realmente, literalmente, começou com o show da Xuxa, né, meu? Que momento, né, cara? Que momento o Flamengo tá passando, né, cara? Que vergonha. O torcedor do Flamengo, ele não cansa de ser machucado por esses caras que estão lá, cara. É uma falta de respeito para com o torcedor, para quem realmente vive o dia a dia do clube, ou para quem tá distante e vê todas essas notícias. Desculpa até o termo chulo, Gabriel Jorge Maceiro, embasbacados, né? O torcedor do Flamengo hoje tá desacreditado com tudo que vem acontecendo. Acho que é até meio perplexo, né? Meio perplexo, né? Ô, Júlio, eu pago um valor alto, cara, praticamente R$400 por mês, pra mim, pra minha esposa, pra nós sermos aí, podemos ajudar os amigos, família. Cara, eu sou o diamante, porque é pra ter aquela prioridade no plano sócio-torcedor e comprar. Porque o maior desconto pra comprar ingresso, tem jogos, você sabe que tem jogos que eu não vou de imprensa, que eu vou de Maracanã Mais. Sim, vai de torcida, sim. Eu gosto de Maracanã Mais e tal, eu vou com os amigos. Cara, eu pago caro o meu sócio-torcedor, é o plano diamante, né? Eu e minha esposa. E a gente não conseguiu comprar o ingresso do jogo de volta lá em São Paulo. O Flamengo não comprou a carga dos ingressos, deixou o São Paulo vender, mudaram o link, fizeram um link externo, um link em cima da hora pra... Cara, duvido que não teve muita gente que comprou aí, sabendo do link antes. Muita gente ficou achando que... E eu pago o valor altíssimo de sócio-torcedor, fiquei sem grato. É sacanagem, né? Essas coisas dão, eu vou te falar, cara, dão uma tristeza, sabe? Uma sacanagem que o Flamengo não comprou a carga. É, a gente vai ter que ir de imprensa, mas eu entendo você, né? Um jogo é uma final, independentemente... Eu ia levar minha esposa, pô. É, eu também, independentemente do primeiro resultado. Ainda mais se o Flamengo conseguir um resultado positivo, né, cara? Você quer o quê? Você quer compartilhar grandes momentos com as pessoas do seu lado. Ainda mais você, que paga. Eu, sinceramente, eu não pago mais sócio-torcedor. Com todo o respeito, enquanto essa diretoria estiver lá, e aí quem tá falando, eu juro, Miguel, torcedor. Eu não pago sócio-torcedor, até porque eu sou profissional. Então, você sabe também da situação de pessoas próximas da minha família. Meu pai, ele anda meio aduentado, né? Então, assim, a pessoa que eu acompanhava, é um cara que gosta muito de futebol, mas já há muito tempo, devido à doença, ele se afastou um pouco. Então, eu não me vi, sinceramente, obrigado a ser sócio-torcedor, até porque a minha esposa, a minha família, entende que é a minha profissão. E eu, como jornalista, não come preço. E os preços são caríssimos também, Júlio. É um absurdo, né? Você não tem... Pesão de ajudar, né, cara? E na hora H, você não consegue comprar um ingresso importante, como aconteceu comigo. Então, os caras estão cagando e andando, irmão. Estão cagando e andando, tá? Eu não sei qual foi o veículo, Gabriel. Só para pontuar isso, que você falou, importante, teve pessoas noticiando que o Flamengo abriu mão. Na verdade, o Flamengo pegou os ingressos que tinha direito. Isso não é uma afirmação. Eu vi em algum local, não me recordo agora, mas que teve os ingressos. Por exemplo, o Flamengo teve 2x de carga de ingresso para São Paulo, para Morumbi. E aí, 1x ficou para comercialização aqui dos torcedores, do Rio ou os torcedores do Flamengo, que têm direito ao sócio-torcedor, como você. E o outro 1x, o Flamengo vendeu para o São Paulo negociar para a torcida do São Paulo. Não, não, não. Eu vi isso em algum lugar e falei, ah, não sei, cara, mas está estranho isso. Isso aí não procede, não. Não? Está sendo tudo vendido pelo São Paulo. Que louco. E acabou em minutos e eu não consegui comprar. Eu estava no link errado, os caras, ninguém avisava nada. É, sacanagem. É, infelizmente. Bem, olha só, a gente teve o Rodolfo Landim lá na CNN falando o seguinte, estou feliz com o São Paulo, ele é qualificado. Qual o técnico que passou pelo Brasil, que foi indicado a melhor técnico do mundo? Só o São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Então, ele não está vivendo em nada, né? Ele está vivendo mesmo, né, Júlio? É, então, é a vaidade, né? E será que aquela declaração do Gabigol ontem, elogiando, dizendo que o São Paulo é a cara do Flamengo, não é porque o Braz, de repente, já está querendo fritar o cara, tirar o cara, e aí o Gabigol é uma forma de peitar o Braz também, Júlio? É, eu vi muita gente falando isso, você também até comentou dessa possibilidade, né, de muitas pessoas também poderem achar isso. Eu, sinceramente, acho que o Gabigol, o Deco até achou ontem, né, no programa lá no Tropa, aliás, parabéns pela participação lá na TV Bandeirantes, lá com o Getúlio, com a Tia, e também com o nosso amigo Flávio Amêndola, uma audiência fantástica, né, o pessoal do Tropa acompanhou também depois de vocês lá no Abande, parabéns mais uma vez. Acho que não, cara. O Deco achou que foi deboche dele, do Gabigol. Lógico, é um pouco incoerente. Então, por que é um pouco incoerente? É, até porque é um pouco incoerente, porque ele foi para o banco com o Sampaoli, né? Ou então ele está querendo se chegar e recuperar uma vaga perdida. Agora vai demorar em recuperar essa vaga, né? Até porque ele foi expulso contra a equipe do Atlético Paranaense, não joga contra o Goiás no meio da semana que vem, contra o São Paulo domingo, possivelmente não vai ser o titular, com o retorno do Bruno Henrique. Na verdade, não é retorno, né? O Bruno Henrique, ele esteve em campo, na vitória do Flamengo, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não, eu estava no banco, eu não me recordo agora, né? Mas ele não estava inápido, ele estava em relação ao brasileiro. Então, o Bruno Henrique volta, o Pedro, para mim, vai ser mantido ao lado do Bruno, o Gabigol vai ficar no banco, até que ele se chegar com o Sampaoli, cara. Você vê que ele falou na coletiva também, por isso que eu não achei deboche em relação a isso, até falei com o Diego, porque ele fala, não, a gente treinou sim, vocês não sabem nada da imprensa, vocês ficam falando que sabem, vocês não sabem nada. Tacou a imprensa de novo. Tacou de novo, está perdidinho, irmão, está perdidinho. O Davi treinou de volante sim, o Thiago de lateral, se deu certo ou não, azar, mas ele treinou, eu treinei um pouco mais no lado do campo, até defendendo, né? Até defendendo o Sampaoli. Não sei se está querendo se enxergar, Gabriel. Acho que debochado ele não foi. Em relação ao Marcos Braz, eu não tenho como, de repente, afirmar ou pontuar. Eu sou um cara que dou a minha opinião, não devo nada para ninguém. O Amendo achou que foi um alfinetado. É, eu acho que, na verdade, é vaidade do Landin mesmo. Porque ele escolheu o Abel Braga, para o Abel Braga sair em 2019, foi um custo. E ele escolheu o Sampaoli. A escolha a dedo de Rodolfo Landin. E aí, se ele manda embora, está aqui, o atestado de incompetência, mais do que nunca, na testa do Landin. E isso que agora é o que ele não quer. Só que ele mantendo o Sampaoli, esse atestado na testa, ele está mais do que claro. E evidente. Só ele que não enxerga isso. Vaidade pura. Prefiro eu achar que é vaidade. Os números do Gabigol estão impressionantes, cara. Peguei aqui a publicação que a gente jogou lá no Instagram. De 2019 para cá, ela foi descendo de 66%. Foi caindo a ponto de chegar a 58% em 2021. Isso aqui é, olha, no caso, a precisão nos chutes, tá? Porcentagem. 66%, ela foi caindo até 58% em 2021. 2022 caiu para 50% de precisão. 2022? É, 50%. E agora, em 2022, a precisão dele no chute está de 47%. Ou seja, é uma porcentagem inferior a atacantes de Série B. E outra coisa, ele já tem a... A precisão não quer dizer que é gol, não, tá? É pontaria. Finalização ao alvo. Boa, Gabriel. Deixar bem claro para você. Muitas finalizações dele, por exemplo, são em penalidades, né? Então, ele está sozinho, confortável no lance, ele e o goleiro. Ele é o cobrador de bolas, paradas em relação ao tiro livre direto, né? A penalidade. Penalidade máxima, ele é o cobrador oficial. Embora, nos últimos pênaltis que teve pelo Flamengo, ele não estava, né? Na vitória do... No empate do Flamengo contra o São Paulo, o pênalti quem bateu foi o Pedro, e na vitória contra o Grêmio, quem bateu foi o Arrasca. Ele já tinha sido substituído nos dois jogos. O Gabriel, rapidamente, para poder ter assuntos ainda, para a gente poder tratar aqui, ele... Hoje eu escutei de um torcedor, e eu corroboro com o que o torcedor falou, e eu não tinha reparado nisso. O Flamengo teve o melhor treinador em 2019, foi o JJ. Esse número que você trouxe, 50% em 2022, mostra que antes do Dorival chegar, a temporada dele já era horrorosa também. A temporada com o Dorival, ela ficou satisfatória pelos títulos, e porque ele conseguiu melhorar um pouquinho. Porque antes daqueles jogos com o Corinthians na Copa do Brasil, que ele foi muito bem, meteu aquele golaço, a final da Copa do Brasil com o próprio Corinthians também, ele não foi tão bem, e fez o gol do título na Libertadores contra o Atlético. O jogador do momento na Libertadores, por exemplo, era o Pedro, tanto que ele foi artilheiro, rei da América e campeão. O Gabriel era coadjuvante, ele fez o gol na final do título. O Pedro fez o ret-click contra o Pedro, lá na Argentina. O Gabigol, ele não estava num bom momento, não. E com o Dorival, ele também não fez, por exemplo, grandes finais, grandes jogos contra o Corinthians. Teve aquele lance lá do pênalti, que ele inflamou o torcedor, que o ídolo, realmente, o cara com a representatividade dele, tem que puxar mal pra si. E ele foi muito bem. Mostra que esse 50% de aproveitamento, 2022, foi um ano também enganoso. Porque ele faz o gol do título, mas ele não teve um ano fantástico. Os seus seis primeiros meses foram horrorosos, como o time do Flamengo foi mal. O Bandeira de Melo foi lá falar com a galera. E aí, vamos ouvir o que o Bandeira falou, Julião? Olha aqui. Vamos lá, Lóis. Vamos lá. Pessoal, eu antes dessa sessão do conselho, vocês tinham me perguntado o que eu achava disso, e eu falei que era um golpe. Efetivamente era. Só que eu achei que era só um golpe estatutário. Mas foi muito mais que um golpe estatutário. Porque a emenda foi lida, foi apreciada, foi votada. Ganhamos de 80 a 20. 80 a 20%. Todo mundo viu isso. O presidente do Conselho Deliberativo declarou o resultado. E aí, ele foi pressionado com truculência, com violência. Tomaram o microfone da mão dele. E aí, ele se viu obrigado, entre aspas, a anular a sessão. Ou seja, o que era um golpe estatutário, passou a ser um golpe de verdade mesmo, um golpe violento, um golpe com truculência. Não tinha tanque de guerra e tal, porque não dá para entrar com ele. Mas o que nós vimos foi um ato de violência para tentar mudar uma decisão democrática do Conselho do Comércio. Agora, se não fraudarem a ata da reunião, vai estar lá a gravação, o presidente do Conselho dizendo, proclamando o resultado. E o resultado está dado. Agora, não sei o que vai acontecer. O que eles imaginam fazer, vamos convocar uma outra reunião, quarta-feira à tarde, no fórum recolhido. Não sei o que vai acontecer. O FAPLEC mais ganhamos. Os conselheiros do Flamengo manifestaram a sua opinião soberana pela democracia. Infelizmente, isso daí foi manchado pela ação violenta de alguns conselheiros inconformados. Valeu? Que loucura, Júlio. Que loucura isso. É, rapaz. Jogou no ventilador, né? E ele está falando que se alguém tiver alguma dúvida, está gravado. Ele também falou sobre o presidente, que realmente teve atos de violência. E aí, muito mais verbal, né? Loucura, né, cara? O Flamengo é o retrato que é o Flamengo, dentro e fora de campo, né? E aí, mais o Flamengo, não esteja. Obrigado.